Lá 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 Já não toca, eu mando ele Diz que minha voz suporta Meu violão, a coxa não se abrescorda O que é assim? Divina e domina a cena Da nossa atenção Hoje sou um fogo e a roça Deixas em sumirar Deixas acostumar Mas eu falo Nos doendo não se encontro mais Meu sonho estendendo emoção Se acabou em paz Mas ele se levou Se a gente joga E o nosso anota Já não se esconda O choro não pega nação Mas ele é muito achado Um acorde com o riso E fazer com que fique bom Se eu ver, o nosso batalha A gente vai escrever Agora uma doce a ver o ar O choro tem que conseguir Vamos final! Nosso amor vai continuar Nosso amor vai continuar Nosso amor vai continuar Antes de me despedir Deixa o sonista mais louco Com o meu pedido final Antes de me despedir Deixa o sonista mais louco Com o meu pedido final Não deixa o sonista mais louco Não deixe o samba acabar O novo vai ver que o samba De samba, pra gente o samba De samba, pra gente o samba Não deixe o samba acabar O novo vai ver que o samba De samba, pra gente o samba Quando eu não tiver Pisa mais uma menina Quando minhas pernas Deve adorar Levar meu corpo Junto com o meu samba Meu anel de pampa Entrego a bem, mereço E eu vou brincar No mesmo dia E me ensola ver o samba Mais um cara Antes de me despedir Deixa o samba estar mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixa o samba estar mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O novo vai ver que o samba De samba, pra gente o samba Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O novo vai ver que o samba De samba pra gente o samba morrer De samba pra gente o samba morrer Não deixe o samba acabar O novo vai ver que o samba De samba pra gente o samba Obrigado, gente Obrigado, gente